Oi pessoal, estamos aqui com o fone da Renux, fone gamer, bem versátil, tá? Esse fone aqui possui almofadas aqui, acústicas, né? Um bom isolamento. Possui aqui também um microfone, móvel, regulagem da haste, um cabo em nylon, super resistente, controle de volume. E o mais importante, o melhor dele, é que ele possui esse plug aqui, plug P3, tá? Esse plug P3 possibilita que tu ligue ele em celulares, vai funcionar o fone, o microfone e o fone no celular. Vai dar pra ligar também num controle de Xbox, basta plugar aqui, ó, e sair jogando. O cabo possui 1,80m, é um cabo bem comprido, tá? Tu vai poder também ligar num controle de Play 4, da mesma forma. Vai poder conectar ele num controle de Play 5, tá? Só plugar ali, ó, e já vai sair funcionando, tá? Então esse nosso fone, é o fone da Renux, é um fone bem versátil, tá? E com um custo-benefício, tá? Geralmente tá com um precinho bem acessível aí também, tá? Então é isso aí, nosso vídeo de hoje, um fone da Renux, o fone RE FON 06. Até mais!